Moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Fevereiro, fevereiro Tem carnaval Eu tenho busca e um violão Só também tenho uma nega chamada Tereza Sam, baby Sou um menino de mentalidade mediana Mas assim mesmo e contente Eu não devo nada a ninguém Mas eu sou feliz, muito feliz Comigo mesmo Moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Fevereiro, fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho busca e um violão Só também tenho uma nega chamada Tereza Sam, baby Posso não ser um band-líder Um bom, bem, 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 bem Mas meus amigos todos eles me respeitam Bem, 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 bem Essa é a razão da simpatia, do poder e da alegria Moro no país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Em fevereiro Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho busca e um bom, bem, bem Eu sou flamengo Eu sou flamengo Eu sou flamengo Eu sou flamengo Eu tenho uma nega chamada Tereza Eu sou flamengo Música Música